olá galera do grupo mini veículos sempre trazendo novidades e grandes promoções para vocês confiram para lama traseiro para mini moto speed 49 cilindradas produto novinho como podem ver está de conservação pode se denominar zero para você ter uma noção a gente está sempre indicando uma loja respeitosa em Belo Horizonte que é a Guarani Auto Peças está sempre entregando produtos em ótimo estado de conservação em um prazo de tempo de entrega bem rápido também e sempre com o menor preço então acesse já o whatsapp do Guarani Auto Peças que é o prefixo 31 fone 98648 5098 e boas compras e quem se interessar aí faça parte do nosso grupo no facebook mini veículos é só acessar o link de caminhamento que você encontra na descrição do vídeo abaixo e aí e aí